Ok, então... Agora está valendo de verdade. Então Tyrion... Eu estou honrado. Eu preciso matar esse cara aqui, aparentemente. Ele vai ficar no meu caminho. Seale! Alarion! 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 Os esclavos são sempre usados. O rei! Ok, me passa as unidades que eu pedi para você pegar para mim. Então essas unidades aqui, em troca desse cara aqui, desse daqui. Para a minha rei! Beleza! Lady of Ulthorn! Volta para cá! Defender of Ulthorn! Defender of Ulthorn! Ancora de Ulthorn! Eu vou continuar em breve. O exército do Ulthorn! Vamos para a Montanha de Sangue! É a província do Ulthorn! Obviamente que eu não vou libertar uma facção de Khorne, né? Porque... Não é interessante. O especialista do Ulthorn! É da Rainha dos Corvos Vamos colocar a velocidade para você, inclusive Aqui, pode ligar para ela, aí fecha a provisca para ela Perfeito Anuidolin, vamos vindo aqui para Infernius Infernius, até os Archmages dormem Infernius Anuidolin! Vindo de Hecate Anuidolin Vindo de Hecate Anuidolin Encontre-me Vindo de Hecate Vindo de Hecate Vindo de Hecate Príncipe de Alfa Archmages Onde que eu vou atacar? Essa água aqui, está petróleo, olha aí Acho que aqui é o lugar mais de boa, que tem menos torre Tem que destruir essa torre única aqui com os lançar setas Entendido Como você disse Archers O céu na terra Tem um canhão de Inferno que a gente vai ter que pegar com os dragões 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 Princes Prince Um Dragões Dr. Lóial. Isso vai ser feito, sem erro. Eagle Claw. Passando! Swiftly! Asser, em frente! Entendido! Beleza, todo já está indo para o saco. Swiftly! Tem um Desinferno no meio lá, vamos lá dar um oi. Dragão Princes! Entendido! Isso vai ser feito! A gente vai mexer essa galera aqui. Eles acabaram colocando tropa aqui. Dragão Princes! Eagle Claw. Isso vai ser feito! Eita! Pode mandar para esse Projeto aqui. Ver se consegue matar uns Trolls pra mim. Vamos lá gente. Informação para o ataque. Ignorem esses canhões dos infernos. A DLC deles não lançou ainda para eles atacarem a gente assim. Os ordens são recebidas, rapidamente agora! Dragão-princes, vamos! Vamos pegar cover aqui, cover to cover, mais uma assopradinha ali, tem uma torre level 4 para derrubar aqui também depois. Sim, estou fazendo meu caminho. Que ordem! Vamos sair! Eagle Claw, nós vamos abençoar! Vamos lá atrás! Não está, mas em algum momento ela vai. Vamos dar uma pousadinha rápida aqui. Só para destruir esse negócio aqui, pronto. Pode levantar a rua já. Só uma pisadinha de leve só. Tá, vamos descer vocês aqui, vocês aqui. Faz um perímetro aí de antigrandes e sobe os arbalestes para dar apoio. Foi a torre aí. Eu sei que tem mais torres em algum lugar, porque tinha muita ponta na cidade, veja. Aqui é uma torre e três barricadas. Só isso, vocês gastaram? Acho que foi. Os príncipes. Os príncipes. Os príncipes. Os príncipes. Os príncipes. Nós vamos abençoar! Os príncipes. Morram pôneis do caos. Morram pôneis do caos. Morram pôneis do caos. Beleza, beleza. Dragões! Pega esses Trolls aqui! Vocês podem subir aqui também. Atenção! Entendido! Atenção! Vai ser feito! Vai ser feito! Marche! Atenção, princesa! Atenção! Atenção! Vai ser feito! Atenção! Atenção! Minha Maga pode entrar aqui também agora. Vai ser feito! O General tem que trazer ele para cá porque tem um General 2 ali. Embora ele está quase morrendo já. Atenção! 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 Os Dragões vindo aqui na direita. Coloquei aqui. Dragões! Os Assyrians nos guiam! Os Assyrians nos guiam! Os Assyrians nos guiam! O cara correu! O cara correu! Espera aí que eu acho que é buzinha aqui na frente. ... Sempre, né? Eu falo, eu começo a la e as coisas ando! Não, aparentemente não é. Engano, meu. Sai daí, dragão! Tá doidão Bate aí meu filho, essa lança pra bater Eu sei que eu não tenho a pena você bater nesse espaço que você tá aí, mas... Bate aí Ela desvoltou aqui em Ela derrubou no cavalinho Toma Mais um taps, um taps Um taps no cavalinho Qualquer pessoa bate nesse cavalo Ninguém vai bater Tá bom Então hoje eu tenho que jogar aqui uma magiazinha É 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 O trânsito está contra eles! Mais um! O Assyrian nos guia! Tem um herói glorificado para pegar aqui! Fecha aqui você! Vem para cá vocês! Nota que a palha em meu x1, criaturas! Posso botar a força do general à prova! Em questão de status a gente ganha! Fácil! Agora a RNG é outra história! Talvez um pouquinho mais você para ver se a gente pega esses dois dragão aqui A gente vai ter que ligar esses caras de arbaleste aqui velho Para provocar eles, aí eles vão vir para cima! Não, eles estão vindo ajudar os generadores! Para a guerra! Não, eles estão vindo! Não, eles estão vindo! Não, eles estão vindo! Não, eles estão vindo! Só que os caras de arbaleste! Não, eles estão vindo! O inimigo! Não, eles estão vindo! Não, eles estão vindo! Vamos jogar essa cura humilde para a galera aqui! Vamos sair para cá, lança setas! Sim! Destruindo! Atravizando! Trata-lhe! Elfrio! 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 Outra! Arquias! Arqueiros! Os deuses abandonaram-nos! Segura! Surreta agora! Eu posso ser prazer? Rápido agora! Senhor, em frente! Segura! Dragão-princes! Sem dúvida! Segura! Azor, em frente! Veja! Arqueiros! Em frente! Ordem vem! Eles estão atingindo! E eles! Ebaloius! Vejam! Espegamos melhor! Se esse jogo não voltar, eu já fico aí que precisa atirar nele que eles já estão voltando. Esse cara não queria ir para cima que eu estou colocando nessas setas aqui. Já chegaram, vão tomar já. Se vocês atirarem, né? Tá um arbaleste na cara aí. Príncipes! Assur, avanços! Archer! Vamos! Advanta! Vamos agora! Archer! Muito bem! A flecha balanceada, ela tem o mesmo dano que o caçador do Império. Só uma outra que é de fogo. Ah não, nem fogo, é só perfurante mesmo. E a do Império é só antigrande. Dos caçadores. Maior força é a mesma coisa, praticamente. Vem cá, anão do caos fedido! Só a DLC não lançou ainda! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Defender da Everqueen. Vem cá! 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 Temer D historical da Sakura! Cê vai fazer o meu trabalho. Esses vampiros aqui estão enchendo o saco pra caramba também, né? Zoom, que tá lá no deserto, tá vendo um full stack aqui embaixo do rei Senufret Ele consegue atacar aqui por baixo? Não, né? Deve entrar pelo meio aqui Pode colocar o rebanho da perdição A gente vai vir até a ilha do feiticeiro aqui Vou ignorar esse cara por hora A gente vai acampando mesmo, porque senão eu vou tomar atrição Aqui faltou um turno pra gente recrutar, mas o Boris desembarcou nesse turno, então beleza pra gente A nação chamou! Por um comete! Ao seu serviço Você tem que continuar descendo aqui, amiguinho, vamo lá Você tira essas unidades aí que tava com o Tyrion Vamo pegar bastante Irmã de Avelhorne Que pediram um exército focado em arqueiros, então, será Dois arqueiros antigrande Eu sou infantaria, já que temos a opção Pode ser uma guarda-marinha, talvez Acho que agora é aqui na frente a buzina, pera aí Porteiro 24 horas aqui, mas o expedito só começa quando tem live Praticamente Não, não é aqui ainda Então, sei lá A buzina parece que é aqui, mas não é É... Isso vai ser feito Light ou apagado, pode ser um herói Light ou apagado, faz sentido ser um da luz, então, né Vai ficar bem combinado Light a apagada Aqui deixa eu colocar olhar abrasador de Shen raio de energia purificadora voando as mãos do mago, virando o mago com seus golpes e vamos colocar exorcismo a magia de luz é especialista em expurgar as forças sobrenaturais sejam elas demônios, criaturas do caos ou mortos vivos aqui vai bufar os aliados e vamos colocar a proteção de pá o mago convoca o benfeitor e o guardião da luz para proteger seus aliados do perigo e é aqui que a gente pode começar a pegar pra você deixa eu ver o que os aliados tem a oferecer aqui o cavaleiro de hipogrifo real faria um estrago aqui viu gosto deixa eu ver o que mais que eu posso pegar de vocês aqui nossa esse daqui ah mas não é a versão de regimento renomado dele porque esse aqui tem aquele regimento renomado que você faz que dá uma aura que tira o status de morto vivo dos reis dos mortos vivos aí eles podem correr é muito bom isso aqui morteiro é interessante light cannons nem tanto pra se pegar um trabuco abençoado aqui com a bretonia ia ser bom também peraí peraí ô império eu não fiz um entreposto em você não cadê 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 ordem dourada aqui tem bateria de foguetes tem que levar por vocês aqui quem mais que eu posso querer pegar umas unidades aqui que eu não tenho ainda a obion ilha dos espectros manda e aqui no palácio dos primps também acho que é isso então por hora minha senhora era foi isso aqui que eu recrutei pega outro hipogrifo aí só pra dar uma aquecida a função no momento é segurar esse ponto de reposição pra gente aí que eles vão tentar atirar da gente com toda certeza pode colocar esse cara aqui que a gente fantaria pra começar será que você vai fazer campanha de Albion se ela ganhar a votação de quem sabe eu considero o Albion dentro da categoria de Norsk já que é uma Norsk do bem se ganhar a votação eu faço falei eu vou jogar a campanha com todo mundo ao menos enquanto o canal existir eu estarei jogando campanha com todo mundo se eu joguei até campanha de 3 elfos seguidos quem dirá jogar com uma campanha de mod ué quem roubou meu posto de força 1 ah provavelmente os caras lá embaixo sentinelas o Cedric tá em guerra com sentinelas isso é bom o Arkham tá em guerra com eles também tá então temos boas chances da facção morrer rápido ali embaixo também boas chances de vir todos pra cima da gente como a gente já viu na outra campanha mas como tá o dentista já que não tá fazendo canal tá rico provavelmente acho que o canal é caro pra caralho fazer tá muito cedo pra piada ruim ainda hein aí é foda e aí é foda e aí é foda e aí é foda Se você perder uma dessas cidades aí que eu te dei para a rebelião eu vou ficar bem triste com você, velho. Porque vai voltar a facção de Norsk, vai voltar a Valkyria. Vocês veem que tem Hiro Titã, hein? Peligrosíssimo! Eu acho que eles vão estender muito ainda os pontos do Armor 3. Tem muito conteúdo para lançar, velho. E eu não acho que tenha sido um jogo de fracasso de vendas. Ainda mais depois que eles liberaram o Immortal Empires para todo mundo aí que tem Warhammer 3. A player base aumentou bastante, velho. Deu uma aumentadinha considerável aí. Pelo negócio que estava estável. Tchau. 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 Nossa, velho, Baltazar perdeu 4 full stacks de uma vez só, mano. E os vampiros tão suavão, não morreu ninguém, velho. Por isso que não tem como matar essa facção com a máquina, velho. Não dá, velho. Duvido que não tenha morrido ninguém nessa batalha ali, do lado dos vampiros. É, mas eu não acho que o negócio do Immortal Empires tem a ver que eu deve ser, não, velho. Não acho que tem ligação. Eu acho que é mais pra tentar realmente fazer a galera nova participar do jogo do que os jogadores que já estão no jogo. Porque a galera que já jogou desde Warhammer 1 ou Warhammer 2 já vai comprar as coisas, velho, querendo ou não. Agora como é que você vai trazer um jogador novo pro mapa molde se o cara tem que comprar 3 jogos pra jogar a parada? Aqueles sorteios eu acho que é mais por causa do aniversário do jogo mesmo, na verdade. Então é aniversário em fevereiro, né? É um combo de coisas. Liberal e Immortal Empires. Aí vem o aniversário de um ano do Armor 3. Aí eles fazem sorteio como presente pra comunidade. Quem é esse calvo aqui, mano? Luthor Wolfheart. Luthor Wolfheart. Lucrezia chegando no front aí também. Venham todos, venham todos que o negócio tá louco aqui embaixo, velho. Tá bom, bonito cartão dessa unidade aqui agora dos... É, mudou o nome. Antes era... Acho que Fane Warriors, alguma coisa assim, né? Agora tá Chosen of Irnos, alguma coisa ali. Tô louco Tatico agressiva, pô. Foi só um sorteio, cara. Tatico agressivo, foi só um sorteio, cara. Mas, enfim. Tirion. Tô precisando bastante de você lá na frente, hein Tirion. Ancora de caminho. Sete em saque. Lóiado, Prince. Essa aqui se a gente passar em mar, esse cara vai querer atacar a gente. Você precisa de mim? Eu vou ver para ela. Ancora de caminho. Ancora de caminho. Across as vaves. É, mas não foi por causa do sorteio que subiu os players, né velho? Foi porque os caras liberaram o jogo de graça. Ou, o jogo de ação. Foi o Mortempares de graça. É o que eu falei no começo. Eles fizeram isso como estratégia para trazer um jogador novo. E deu certo, isso deu certo. Isso independente da DLC existir ou não. Subjugar com certeza não. Aqui eu vou passar para a Rainha dos Corvos. E... A Torre e a Praia dos Feiticeiros está com o... Alife a Nair, né? Hum... Espera ai. Torre... Ah, Torre... A Torre para a Rainha dos Feiticeiros. Qual que é o nome da outra? Montanha de Sangue Tá Agora a gente vem aqui na do mod Doi pra achar dos feiticeiros E montanha de sangue Pronto Aqui pra ela o clima com certeza é melhor aqui Então compensa mais pra gente Tô chato de tomar atenção em tudo aqui, né velho Mas enfim A gente alcança ali, alcança A guarnição tá patética Vamos tirar essa última cidade aí desses malditos vampiros Vamos pegar e ocupar isso daqui Pra ganhar reposição Poderia passar pra Rochland, mas eu provavelmente vou libertar Norland aqui depois Então deixa comigo Eu vou ver com ela Uma reposição que você vai precisar aí Aqui pode colocar caça de inimigos Força da arma Longo A Lo saco da arma Protector de Aulthwa O arreign vai virar E aí Colocar o que a marca Zlanesh É O guardiã da árvore Phoenix Eu seguro isso Eu servei a senhora. Princesa de Elfwad. Sete atrapalhado. Para atrapalhar o alvo dela. Pai Elvin, Archmage. Mestre de magia. Posso oferecer assistência? Aqui a gente pode ir para Zandri. Asura, ataca! Os caras já estão saindo da tumba ali, velho. O farol saiu da tumba. Spoils para a Azur! Você é melhor. Eu servei o rei Fênix. Pra maga vamos colocar a defesa corpo a corpo. Minha serva me errada. Minha serva me errada. Minha serva me errada. Esra o deseja. Para Elthwan. Há falta falta. A magia se combinou. vamos meter uma embaixada élfica aí Hum, com quem que você não está em guerra, deixa eu ver O Kruger você não está, eu acho que o Kruger está vivo ainda, não está não? É, está vivo mas naquelas né, só tem uma cidade Nakai está vivo ainda, essa é para ficar surpreso Você está vivo ainda amiguinho, você está em guerra com o Kairos né Eu concordo Vem, Kruger O Príncipe Darkling É pior que ele perdeu e não tem mais ninguém para jogar em cima Scarbrand Scarbrand está nas redondezas, não está tão longe, mas ele não está tão perto Vou jogar o Scarbrand na rebelião Influência, vai ser engraçado usar influência para causar no Scarbrand Cadê os Sentinelas? Nossa, 109 só para piorar um pouquinho Economia com a verdade, eu quero muito ler isso aqui porque estou jogando com uma facção de corne Nossos embaixadores não mentirão abertamente, mas podem manipular os fatos para fazê-los suar muito piores do que são Então sussurraremos no ouvido de Scarbrand, o exilado, que o rei Óftos da facção Sentinelas não é digno de confiança Com certeza ele deve escutar muito bem essa ideia Eu nem lembro como é a música da costa dos vampiros, já faz tanto tempo eu já vi de costas dos vampiros Acho que uma campanha foi do Noctilus né, faz tempo pra caralho já No mínimo é uns 6 meses eu acho É, meu único problema que eu gosto dos vampiros que eu falei da época que eu joguei a campanha deles é que Aquela história do Amanar lá é completamente inútil né, não te beneficia em nada E a recompensa é patética né, você vai lá, domina o Amanar, mata ele, reanima ele E você não pode controlar ele, você só fica vendo aquele ventinho aparecer Ah, o Amanar tacou um povoado inimigo, aí vai lá e destrói as construções de povoado costeiro, mas só isso Acho que agora que eu já mandei 4 exércitos lá pra baixo, eu vou mandar o outro que eu tô recrutando agora pra cima do Vlad Era mais fácil os embaixadores dizer que o rei da turma queria dois olhos de porradaria franca, isso é verdade O Scarbrand não recusaria se ele tivesse falado isso Ele não quer pegar o Palazzo do Mago? Ele quer puxar aqui mesmo? A montanha não vai cair pros exércitos aqui, tá fraco Alguém manda um WhatsApp pro Scarbrand e fala que no Império tá cheio de esqueleto andando pra lá e pra cá porque aí ele vai querer os osso e tal Caraca, velho, mano, ninguém para o Vlad, velho, tem o Durto, o Ordem Dourada, Clã Angrood, Kisleve, os Anoilos também tão brigando com ele e ninguém segura os caras, velho Olha lá, ele perdeu na capital Olha lá, ele perdeu na capital, atenção, a qualquer momento Correu Nem eu quis pegar, ô louco, velho Eles só não ganham porque eles não querem, né Acho que o exército deles subiu ali, hein Pra cima da gente Vamos lá, Orion, mata esses vampiros aí pra mim, por favor Você ganhou, né Você ganhou, né Você ganhou, ok, ganhou uma Só que você ataca de novo agora Boa, garoto Matamos uma nessa desgraça Boa, Orion, isso aí, garoto Cacete, velho Aqui tem uma baile que dá pra arrumar esse Império agora, viu Scarbrand virou sapateiro pra solar Ah, virou essa, não viu Sapatos Scarbrand O cara tá usando Fidalguin no exército com turno 104, velho Tá brincando comigo, Bretoni Tá brincando comigo, Bretoni Bom, vitória acirrada A gente sabe que se eu botar pra lutar manual A gente sabe que se eu botar pra lutar manual Eu só pegar todos os pontos antes de eu chegar perto, então Já que você não vai deixar eu brigar Eu resolvo automático mesmo Agora que você está aqui Eu vou ouvir suas palavras Porto comercial Sim, Rochland Nossa, o mapa virou de um jeito que tá doando minha cabeça Ah tá, boa É muito estranho Você acostuma a olhar com o mapa de um jeito Que é o jeito que tá ali a câmera do mapa basicamente E aí do nada muda assim Fica, o que tá acontecendo, velho Onde que eu tô? Ah, eu também, totalmente, velho A câmera não pode mexer um centímetro do jeito que ela tá ali Senão eu não sei onde eu tô, velho Eu gostava mais quando o nome dessa cidadã era Morrigan Eu gostava mais quando o nome dessa cidadã era Morrigan Porque pelo menos eu sabia que eu falava o nome dela, velho Agora eu não sei falar o nome dela Morinion? Morinion? Sei lá como é que o nome dessa foi Agora, velho Os do Rochblood saiu, pô É aquele mesmo mod do Rochblood que eu usava já Só que antes era incorporado dentro da facção de Nurgle Aí demorou pra caramba lá Porque os cara tava pensando como é que eles iam fazer pra colocar Uma facção a parte Mas agora já tem uma facção a parte Acho que é o mesmo lugar que começava no Armor 2 Alariel Embarque Aí já tem aquela mecânica lá do portal Do Skindergate, normal também Que é muito divertido de usar Leading the way, ready to serve Montan os ratos, cara Em algum lugar longe de mim Seja de nada sobre ratos Leading Preparando o campo Repou mais um turno aqui, antes de atacar ali que A situação tá tensa e dramática Defender da Fênix Defender da Fênix Eu quero clicar no Sérgio do Fes, não na missão Dá pra ver muita coisa Eu estou pronto Mas vamos ter que encarar se a gente quiser matar ele Então vamos Defender da Fênix A Mãe A Mãe Hector de Althwan A sua vontade está feita A Mãe 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 Abre! Abre o rei! Serve ao rei! Arceiros! Mundo e verdade! Muito bem! Eu nunca me cansarei! Arceiros! Um tempo! Advanta! Nobre do rei! Vão chamar! Rápido! Rápido! Sem o rei! Sem o rei! Entendido! Sem o rei! Mais uma picada! Vamos pegar esse catapulto aqui! Sempre vigilante! Defendendo o rei! Como você disse! Abre! Pronto! Pronto para servir! Rápido! O Leão Brasileiro! Nobre! Ataca! Sem perguntas! É pior que você vai dar trabalho pra caramba! Tem que botar esse cara aqui primeiro! Don! Estou pronto! Entendido! Para gal 있어서! Força! Frutão Brasileiro! Silver Catraria! Ciclo! Epa maior! fühяхua! Arceiro! Anteus! Entendidos! Tomar rei! Amariel! Compreendido! Nobre! Asor, pierre! Acontece! Acontece! Assane! Sem desistir! Vem o inimigo maior! Archeiros, em frente! Marcha! Prontos e capazes! Com eu! Avança! Avança! Avança rápido! Como você disse! Vem! Para a batalha! Para a batalha! Para o Imperador! Assar nobles! Obrigado! Avança rápido! Para a batalha! Para a batalha! Para o Imperador! Assar nobles! Para a batalha! Para o Imperador! Não se desistir! O guardadão tá quase mamando aqui... Não flore! Que isso, já cortou o cabelo do leão fora, velho. Pode ir isso, produção. Alô, Luiz Amel. Processar esses esqueletos aqui, velho. Como você disse, isso será feito. Os vinhos se aceleram. Deixe o último... Sele! Noble! Cripto! Apogo de novo, velho. É sempre esse Karel, velho, que ele quer se matar. Não tem jeito. Se ele voltar, eu tiro ele da batalha agora. Voltou na banho nada, é só ele? Vou pegar os arqueiros ali, que estão buscando. Vou pegar os arqueiros ali, que estão buscando. Sem dúvida. Sigma, corte. O inimigo é... Prince of Wolf 1. Voltou, sai fora! Batalha! 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 Ataca! Noble! Sele! Por uma vez! Batalha pronta! Pronta! O White Lion! Para... Para Assyrian! Loyal! Isso será feito! Açã! Fora! Sim! Rapidamente agora! Amaral! Sele! Açã! Sim! Rapidamente agora! Para Assyrian! Açã! Açã! O Odeon nos guia! Move! Arches! Vamos! Move! Eu vou! Para a batalha! Grave e verdade! Imediatamente! Está vivo! E o cara está que tirando a soneca! Aí é mole, né? Assim é ter ovo para a guerra! Sem o erro! Vamos sair! Vamos avançar! Pronto, Andiga! Eu vou então! Orders recebem! Estou quase ganhando um ponto bom aqui Ei tio, boa noite! Tudo bem? Sai daí meu querido! O cara realmente fartou ali velho Atenção! Assur, move! Atenção! Assur! Para os assíriais! Para nossos ancestrais! Suas ordens! Atenção! 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 Posso ser honrado? Eu vou! Atenção! Eles acima o homem! Atenção! 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 Ouvi! Para de explodir ai, Maga, na moral Sim, pelo seu propósito Para o Emperor! Venha! Tombe-se! Fala de batalha! Fala-lhes! Princesa de Alkwai Serve o rei! Fala-lhes! Assim que tiramos de sangue, eles morrerão! Fala-lhes! Fala-lhes!